Turma, no primeiro dia eu compartilhei um aprendizado sobre a dificuldade que é você começar a investir. Você vai ter que abrir uma conta na corretora, vai ter que tirar o dinheiro do banco, vai ter que escolher um produto, entender um pouco sobre o imposto de renda, mas no final é prazeroso. E eu fiz uma comparação de estar aqui viajando. A gente está aqui em Santiago, do Chile. Hoje eu estou aqui no Sky Costaneira, um pouco mais alto das Américas. Da América do Sul. E o quão é difícil viajar também, né? Tipo, você precisa do passaporte, outra língua, outra moeda, alguns documentos que são necessários pra você entrar no país. Enfim, tem toda essa demanda que existe. E é necessário você fazer, vencer isso pra poder colher os frutos no final, né? O segundo aprendizado, turma, que eu cheguei de compartilhar aqui com vocês, e que eu prometi compartilhar, é sobre as previsões. Nós, seres humanos, temos uma necessidade gigantesca de fazer as coisas apenas quando temos certeza. Então, você só vai investir se aquela ação for subir. Você só vai comprar aquele ativo porque ele vai render tanto, né? O investimento que ele sente, ele precisa muito disso. E ele fica buscando informações, buscando notícias pra validar aquela informação. Então, vê bem, alguém falou assim, ah, a Petrobras vai distribuir tantos dividendos. É o maior dividendo da história. Aí o povo foi lá e comprou o Petrobras visando os dividendos ou visando uma valorização. É normal do ser humano é só tomar uma decisão quando a gente já tem uma certeza, né? Nós não gostamos de incerteza. E aí, lá no Parque Farelones, a gente foi na quarta-feira, era o segundo dia mais quente do ano. Teoricamente, ia ficar muito confortável, dava pra brincar a tarde toda. Mas quando deu três horas da tarde, caiu uma nevasca enorme. E o parque praticamente ficou impraticável. Nós tivemos que descer aqui pra Santiago, né? Não foi possível ficar mais tempo lá no parque. Então, vê bem, as previsões, elas necessariamente não vão ser as mais corretas. Você não precisa esperar uma certeza pra começar a investir. Você nunca vai necessariamente acertar o ativo. Não, eu vou comprar isso aqui porque ele vai subir. Isso normalmente não vai acontecer. Você precisa diversificar. Diversificar é a palavra-chave para nós, investidores, né? Nós precisamos estar sempre diversificados. Porque uma previsão vai dar certo, outra previsão talvez não dê tão certo, outra previsão vai dar errado. E no somado de todas essas previsões, é necessário que, de acordo com sua estratégia, ela seja uma estratégia vencedora. Entre previsões certas e previsões erradas, você vai se dar bem financeiramente. Alguma coisa você vai acertar, outra coisa você não vai acertar. Isso é normal, tá? Enquanto investidor, isso é normal. Então, fica atento a isso. Existe uma estratégia muito simples que eu compartilhei num blog. Eu comecei a escrever um blog, o blog da muita riqueza. Então, lá tem uma estratégia simples, uma forma de investir, que aqui no Brasil necessariamente não é muito conhecida ainda. As pessoas não querem que os investidores comuns saibam dessa estratégia. Ficam vendendo, muita dificuldade. Mas é muito simples, que é investir justamente através dos ETFs. São os fundos de índices, onde, com pouco capital, você já está diversificado, seguindo uma estratégia. Estratégia que, se você olhar para trás, abrir o espaço de tempo ali de 5, 10 anos, ele vai estar sempre se valorizando. Porque é uma cesta de produtos. São as ações, por exemplo, mais negociadas. Tanto na Bolsa Brasileira, quanto também na Bolsa Americana, por exemplo. Então, existem várias estratégias. Existem ETFs para todas essas estratégias. É muito simples. Vai no blog. Vou tentar deixar o link aqui. Se você não achar esse link, me impede esse link. Eu não sei onde você vai estar vendo esse vídeo. Se vai ser no Instagram, ficou grande aqui, né? Ou se vai ser no YouTube. Mas aí me pede o link. Para você dar uma linda na estratégia e entender um pouco mais como é que funciona os investimentos através dos fundos de índice. Investimento de forma passiva. Onde você vai estar diversificado, mesmo tendo pouco dinheiro. Mesmo se expondo em renda variável. Então, fica aí esse aprendizado. Se você não está satisfeito com a sua performance de investimento, fala comigo. Vamos marcar aí uma consultoria. Vamos marcar aí uma conversa, um chat. Tira aqui a sua dúvida comigo. Para que você consiga ter aí realmente investimentos vencedores. Se a sua estratégia seja vencedora, você consiga estar ganhando dinheiro ao passar do tempo. Estando apenas diversificado. Não acreditando apenas nas notícias, nas previsões. O Elon Musk é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem. Ele falou que ia comprar o Twitter. E aí o Twitter se valorizou bastante. Depois ele disse que não ia comprar mais. E aí as ações do Twitter, cara, de novo. Ele falou que a Tesla não ia mais aceitar Bitcoin ou criptomoedas. E o que aconteceu? As moedas caíram. Depois ele foi lá, comprou um monte de moedas. E falou que ia aceitar moedas e as moedas subiram. Ou seja, existe esse jogo de interesse também. De várias pessoas que movimentam o mercado. Então, fica atento a isso também, tá? Então, não são as notícias. Não são as previsões que devem ser o fator principal do movimento. Enquanto os seus investimentos. Então, seja mais inteligente. Diversifique. Pegue estratégias vencedoras. E você vai ter sucesso financeiro aí. Tá bom? Conta comigo. Sou Devoce Barbosa. Se você não é inscrito, se inscreve. Compartilha esse vídeo. Compartilhe esse aprendizado. Deixe seu legal. Deixe o seu comentário. Do que você acredita sobre isso. Ou de algum aprendizado parecido. Sobre os ETFs. Sobre os fundos de índice. Para que a gente possa fazer esse vídeo aqui. Um vídeo colaborativo. Tá bom? É isso aí. Vamos nessa. Até o próximo vídeo. Direto aqui. Da Sky Costaneira. Maior Torre da América do Sul. 300 metros aqui. De altura. Atrás. Santiago do Chile. Valeu. Tchau.